vai nos proporcionar aqui um momento de freestyle. Espero que vocês gostem. Chegou a vez do Mossoró, interior do Nordeste. Aqui vai dar espaço até para o Cabra da Peste. O primeiro recado que eu quero dar para todo brasileiro. Vamos juntar a luta contra o golpe brasileiro. Vamos lutar porque a gente não tem que temer. É isso, todo mundo junto. Vamos vencer, vamos vencer, estabelecer a democracia. Essa que tem que ser a nossa luta todo dia. Também contra o racismo, contra a homofobia, contra a xenofobia, contra a opressão. Tem que ser isso, lutar junto, irmão. Juntar junto, irmão, junto com a universidade. Isso tem que ser o nosso papo de verdade. Não porque eu estou no doutoramento, agora eu sou o dono do conhecimento. Não, a gente tem que ouvir a periferia. E tem que ser tudo isso, todo dia. Tem que ter a ver tradução, porque aqui não há luta sozinho contra a opressão. A gente tem que lembrar também de Angola, Luat Beirão. Luat Beirão não pode ficar preso injustamente. Então é tudo isso, lutar por cara como ele, consciente, inteligente, que quer lutar todo dia. É essa luta também na periferia. Na periferia de Lisboa, não vamos deixar essa luta seja à toa. Então, para você lutar contra qualquer ditadura, eu vou dizer, meu irmão, tem que ler o Boa Aventura. O Boa Aventura chegou e pediu, eu quero mais. Então eu vou mostrar se eu sou capaz, se eu sou capaz a mostrar o talento nordestino. Porque lá rap é misturado com repente, não é coisa de menino. É coisa de menino também, porque a gente aprende a fazer até da nota 100. Da nota 100 que eu aprendi foi com o meu bisavô. Aquele cara que era analfabeto, mas sabia mandar o flor. Contava as histórias que ele via na memória e com isso conseguia toda a glória. Toda a glória de passar o conhecimento. Então é isso que a gente aprende todo dia nos céus. É saber como fazer a tradução para todo mundo que vai perceber, perceber que não adianta lutar sozinho. É como diz Marechal que eu uso o boné. Um só caminho, um só caminho é viver sua verdade. Para todo mundo saber a lealdade e o papel da universidade, que é trabalhar junto com a periferia. É o que eu digo, tem que ser tudo isso, todo dia. E eu que sou lá do Rio Grande do Norte, a gente sabe que tem uma cultura com muita sorte, porque a cultura é da diversidade. É isso que a gente consegue fazer nesse ato aqui de multiculturalidade. Já vi muita gente com muito talento e é isso. Ampliei o meu conhecimento. Até fiquei um pouco nervoso porque sou ansioso e também estou começando a rimar. Mas é isso. Se vocês começarem a gostar, eu vou me empolgar e muita coisa ainda vou ter que falar. Obrigado. E para terminar, fora Temer, todo mundo vai ter que gritar. E é isso. Para a gente, a nossa democracia, continuar e voltar. Não adianta esse governo fascista, elitista, sexista. Então, a gente tem que lutar todo dia para se restabelecer a nossa democracia. Fora Temer! Obrigado.